Pé de jogo, faz o lançamento, beleza, Edenilson dominou, bateu, goooooool! É do Internacional! Edenilson dominando com categoria, final do Inter, vamos ver quem bate, partiu da Alessandro no capricho, goooooool! É do Internacional! No beira-rio, da Alessandro, a cobrança na pequena área, guerreiro! Goooooool! É do Internacional! Cobrança de escanteio, bola vem na segunda trave, o toque de cabeça, goooooool! É do Pelotas!